3, 2, 1, Fala galera da WatchDark, estamos aqui para mais um vídeo, e estamos aqui para fazer um vídeo sobre perguntas frequentes sobre o Adventure Quest 3D, mas algumas perguntas são bem frequentes, e a primeira é, é pesado? Não, não é nem um pouco pesado, ele instala tão rápido, se instala tão rápido no seu computador, cerca de 3 minutos ele já entra. É hiperleve e hiperdivertido, realmente é muito bom. A segunda pergunta é, por acaso ele é P2Win? Não, não é nem um pouquinho, e o nosso amigo LP... Ah, e o LP pode falar agora por que ele não é P2Win? É, fale por que esse jogo não é P2Win. É, e aquela classe do Dragon Guardian é do tipo... Ah, a classe do Guardian pessoal, ela é bem tipo... Inútil aquela classe Dragon Guardian, não concorda? É... Realmente, só se pega essa classe se necessário... Parece que tem uma canelada de... ...farmamento, então só que você pode conseguir se farmando e montar os usuários, não necessidade de pagar por nada. Você não precisa pagar por nada. Outra, existem Travel Forms gratuitas no jogo. E Travel Forms são para... São para Man Guardians. Porém, existem muitas que são gratuitas. Como por exemplo, por Dragon Coins você pode comprá-las. Ou... Você pode ralar duro. Fazer da maneira mais difícil para obtê-las e obter o cavalo. Que o cavalo de madeira é difícil de pegar ele, mas ele é muito bom. Você ganha diariamente transformações de poção. É... Você não perde nada. Outra coisa. Não existem áreas que você não possa entrar, exceto o castelo dos... ...Guardians. Uhum. Mas ela é desnecessária. Pare. Apesar de... Apesar de... Outra coisa que se mostra na 31... Para os pontos que... Tem coragem de gastar dinheiro e de rosto... Pelo menos... O VIP e o Guardian é permanente. É. Você acha que você está renovando o seu dinheiro? Sim. O VIP... Sim. O Guardian... Ele é eterno. Você paga uma vez... É seu para sempre. É. Diferente do Adventure Quest Worlds que... Então, amigo... Quantos o quê? Então... Vamos conversar agora de uma maneira bem cautelosa, sabe? É. E diferente também do... Ah... Do WoW. Não é verdade, senhor, pagar para jogar. É. Também um jogo mais... Mais... Popularmente... Popular no caso. Mais conhecido. Moblox. Porque... É. No Adventure Quest 3D... É eterno. Você não tem que pagar mais nada depois. Pagou uma vez... É um pouco salgadinho o preço, não é, DP? É. É, mas... Mas... É melhor pagar... É melhor você pagar 100 reais agora do que 30 reais por 30 meses durante 30 anos. É, né? É... Bem melhor assim. Nenhum... Nenhum. Eu sei o WoW. É. É um pouco salgadinho o que... É um pouco... Uhum... E de fato, pessoal, a melhor parte do Adventure Quest 3D... É a disponibilidade para qualquer plataforma, exceto consoles. Porém, quem não tem um celular hoje em dia? É um PC. Uhum. Sério, um celular ou um PC? É, um dia ele vai ter um PC. Além da leveza, tem sistemas de guildas, tem classes que você consegue farmando na mão. Não, não é nada na classe que você consegue farmar de boa. Porque a única PC possivel é a Guardiãs. Mas é uma que é pouca coisa que é... É... Com certeza. Com certeza. E realmente, equipamentos, não existe um equipamento que... Na verdade, existem equipamentos que você não pode utilizar, que só Guardiãs usam. Mas são muito raros. Tipo, a realidade é tão grande que... Bem, tem equipamentos melhores que eles. Exemplo. No Underworld, pelo que eu me lembre, tem o set do Fallen Guardian, que você não pode utilizar. Mas só que se você farmar o set do Guerreiro Morto e encantá-lo, ele fica melhor do que ele. Do que o anterior que eu falei, que é o Fallen Guardian. É, fica muito melhor. E realmente, pessoal, vale a pena jogar esse jogo e não pagar um real. Eu comprei o Dragon Guardian na época que o dólar estava em baixa. Então, valeu a pena, valeu. Mas eu não recomendo que vocês façam isso. Tipo, ah, aqui te comprou, vou comprar também. Não façam isso. Aumentou pra caralho. Não vale a pena. Na época, foram 100 reais. Na época que comprei. E valeu a pena. Desde 2018. E final de 2017, eu jogo isso. Eu coloquei o VIP em 2018. E eu consegui por uma pechincha gigante. Então, sim. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Mas atualmente não vale. Então, jogue no Free normalmente. Mas se você quiser colocar dinheiro, não é problema meu. É, e também que por mobile, é muito mais fácil de se obter as moedinhas do jogo. Tanto que o VEC, se ele abrisse as propagandas do jogo mais vezes, pegaria mais moedinhas. Diferente da versão de PC. Que você só consegue mais ou menos... De 8 a 500. Como eu falei antes a vocês, de 8 a 500 são obtidos. De Dragon Crystals. Mas, se você for jogar no PC, saiba disso. Mas, no PC é muito mais leve, muito mais rápido, muito melhor. Claro, dependendo também do celular. Tipo, o celular do Vector é uma mula empacada com 3 patas. Da última vez que eu venho jogando. Eu vou perguntar o que é a terceira pata que eu tenho com medo. É uma pata normal. A pata. Gente, não dá margem pra minha imaginação, porque você sabe que não ela funciona. Eu sei. Eu não vou perguntar o que é a terceira pata que eu tenho com medo. Então, minha recomendação para o jogo é alta. E também por alta diversão e pelos bosses. Cada boss novo é um desafio novo. E o LP e o VEC já estão malucos quando eu falo sobre um boss. E que eu solo ele. Com um necromante. Que é uma coisa quase impossível. E eu dominei o necromante. Aliás, a dominação do necromante é bem fácil. É 880. Ou você é um gênio que aprende. Ou você só morre de necromante. Eu posso mostrar a vocês isso aqui. Legendary Necromancer. Joguem. Esse jogo é muito bom. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam. Se inscrevam e... Pode falar.